Um supermercado foi alvo de assaltantes na noite de ontem no bairro de Cruz das Armas aqui na capital. Os bandidos fizeram os funcionários reféns e levaram dinheiro e bebidas. Até as cestas básicas, que já estavam lá prontas para serem comercializadas, foram levadas. Não é isso, Jonas Batista? Conta mais, vai! Aí, cinco homens invadiram o armazém desse supermercado que fica aqui na Avenida Cruz das Armas, quase em frente ao quartel do 15, na noite dessa quarta-feira. O supermercado fechou por volta das nove horas. E quando o supermercado fecha, ficam alguns funcionários trabalhando no depósito, fazendo a reposição de mercadorias. Os cinco homens se aproveitaram do momento em que um funcionário saiu para deixar papelão, material reciclado, naquela casinha que fica na parte de fora do supermercado. Um dos abordou e os demais vieram logo em seguida. Adentraram ao supermercado, porque já se encontrava fechado, e logo em seguida fizeram o que até agora não foi contabilizado, o que foi roubado. E logo depois eles saíram e com poucos minutos as nossas viaturas chegaram, né? Mas infelizmente não deu para pegar eles em flagrante. Eles levaram uísque, levaram farinha, levaram mercadorias também, levaram um pouco de dinheiro e mercadorias. Dá a entender que eles tinham o apoio de um carro aqui fora, né? Isso, provavelmente. Eles levaram como se fossem cestas, né? Que estavam aí, eles colocaram em saco e levaram. Vocês conseguiram, vocês fizeram um ronda aqui na região, conseguiram alguma coisa? É, conseguimos. Um dos celulares a gente conseguiu encontrar em uma localidade que tem próximo aqui. A gente já passou para o pessoal da inteligência e agora é com o pessoal da inteligência para trabalhar na autoria desses cidadãos. Jonas Batista para o Correio Verdade.